Aopa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Aopa é o povo. Bom, mano, like mais uma vez, tá ligado? E dessas aqui vamos estar trazendo uma nova esperança, Luke Skywalker, do Iron Master. Acabei de ver um do ALPK aqui do Darth Vader, foi muito pica, muito pica. Então, mano, não contou muita coisa que eu não sabia, então acho que dessa parte aqui de Star Wars, do Darth Vader, eu tô sabendo legal, tá ligado? Eu tô sabendo legal. Agora vamos ver pela visão do Luke, né, mano? Que ele chegou depois lá e tal, tal, tal. Será que vai mandar, como assim, ele é meu pai? Eu quebro. Ele também? Cara, tem que estudar Tatooine, tá? Todo mundo que é importante veio de Tatooine. Foda-se, o Darth Vader, o Obi-Wan, o Luke, foda-se, mano. Nasceu em Tatooine e o cara vai ser pica, tá ligado? O cara vai ser pica. Tudo bem, mano. Bravo. Hum, nobre. Vai, meu querido. Yoda. Yoda. Yoda, fofo. Eu quero contra-ataca, essa é minha missão e eu não vou falhar por nada. Ele diz que eu tenho a força, mas ainda não sou Jedi. São apenas mais mentiras pra me vencer na batalha. Não reino ao poder. Mato o seu primo vale mais. Eu não quero mais saber. O que matou meu pai? O Obi-Wan nunca disse a verdade a você. Eu não matei seu pai. Não. Eu sou seu pai. Dá-lê. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, fugir ao novo Skywalker. 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 Me juntei a uma rariance, prometo colocar o free nessa matança. É meu destino desde que eu era criança. Essa parte foi boa. Molequinho lá. Que porra é aquela, velho? Que também salva meu pai, mas vem me dizer que existe outro Skywalker. Leia, você também pode ter esse poder. Jogo, mostraremos um novo amanhã. Você sente, eu sinto você. Sabe por quê? Hoje é você, meu irmão. Meu filho. Meu pai, um encontro de Jedi. Você fez sua escolha. Sim, Anakin. Morreu há tempos atrás. Cadiga esse nome. Mas ele ainda existe. Pois é, supo que o consome. Não vou me entregar lá no sombrio do poder. Pai, eu sei que ainda existe vontade em você. Se não agir agora, sabe que eu irei morrer. Não, meu filho vai viver. Só que eu vamos embora, pousar pra você. Vai por mim, você já é tão bom. Diga para sua irmã que você sempre esteve certo. Que seu pai morreu como um homem bom. O império cai, momentos finais. Memórias de uma guerra, galáxia, deixa pra trás. Espírito de Yoda e Obi-Wan, também vejo o meu pai. É o retorno do seu pai. Como assim o Darth Vader morreu e o Star Wars não acabou, mano? Como assim? Como assim? Eu achei que depois do Darth Vader não tinha mais nada de... Aquela brincadeira, mano. Calma. Eu também vejo o meu pai. É o retorno do Jedi. Tá muito tempo atrás. Numa galáxia distante. Hoje é o novo Skyward. Esse refrãozinho ficou muito bom, mano. Eu não quero me juntar e arrumo a Rarião. Prometo colocar o fim dessa mamã. É meu destino desde que eu era criança. Não tenho o que fazer, não é? Muito bom. Bravo. Do caralho. Acaba. Safe. Tá. Eu achei que ia contar um pouco mais, tipo, pra fora do Darth Vader, mas pelo visto não, mano. Eu acho que, tá ligado? Nos próximos Star Wars só foda-se o Luke e, tipo... Não, não. A história dele com o Darth Vader já acabou. Daí os próximos filmes devem ser milhões de anos no futuro, onde tem vestígios dele sendo avôs, sei lá, mano. Mas eu achei que ia ter um pouco mais por fora, mas não teve. Do mesmo jeito, a música foi incrível. O refrão melhor ainda. Puta que parou esse refrão. Ficou ó do balaco-baco, mano. Os caras manjam, os caras manjam. Que que... Ô, as letras que esse papaios da batata faz, o cara é brabo, mano. Que isso. Foda. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like que serve pra ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima, Os Confrades. Tchau, mano.